A CIDADE NO BRASIL 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 E os meus filhos sabem o que vai me chamar Eu falo sem meia, porque é prazer Apenas é viver, mas não tem fim de morar Eu já me fiz, mas eu não vou jogar Pra cá, pra cá, pra mim, pra mim, pra mim Vou encontrar um vagabundo por aí A fúria é escura Apenas é viver, mas não tem fim de morar Me perdoe, eu já não sei, mas hoje eu vou fazer um novo Isso vale graça, vale só quando ela morar Eu falo sem meia, nem estaria Ao me ver de sua arena Eu me via, só quando ela E hoje eu choro grande, porque é que já gostou E se volto milaguar Isso não importa mais Isso pra mim faz a tua luta E já, na raiz, só você Eu falo sem meia, porque é prazer Apenas é viver, mas não tem fim de morar Eu já me fiz, mas eu não vou voltar E se volto milaguar E se volto milaguar Eu já me fiz, mas eu não sei, mas eu não vou voltar E se volto milaguar Que é o meu coração, não tem fim de morar Apenas é viver, mas eu não vou voltar E se volto milaguar Eu já me fiz, mas eu não vou voltar E o que me brilha, nem estaria, só me meditar ela E o que me via, o sol para ela E o sol da luz, Deus abençou E se não liga no mar E o que me via, o sol da luz, Deus abençou E 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 o sol da luz, Deus abençou